Olá meus queridos, muito bem com vocês? Olha só, para darmos continuidade à resolução das questões do módulo 32, pegue seu material, pegue os objetos indispensáveis para que você faça a correção caso haja necessidade, tá certo? Nós paramos aqui, na aula anterior, nós realizamos a leitura do texto 1, como também do texto 2, tá? Verificando quais eram os argumentos, se era contra, se era a favor, qual era o posicionamento a respeito do estrangeirismo em situações diferentes. No texto 3 diz o seguinte, volta e meia, alguém olha atravessado quando escreve layout, backup ou upgrade. Possivelmente uma pessoa que não se arveja de escrever futebol, knockout e sanduíche, deve-se achar um craque no idioma, e esnobando sem saber que craque se escrevia craque, no tempo em que gol era goa, back era back, pênalti era pênalti, e possivelmente, ignorando que esnobar, venha de snob. Quem é contra a invasão das palavras estrangeiras, ou do seu aportuguesamento, parece desconsiderar que todas as línguas do mundo se tocam, e que falar seja um enorme beijo planetário. As palavras saltam de uma língua para a outra, gotículas de saliva, circulando em beijos mais ou menos ardentes, dependendo da afinidade entre os falantes. É, e o português é uma língua que beija bem. Quando falamos azul, estamos falando árabe, e quando folheamos um almanac, procuramos um alfaiate, subimos uma alvenaria, colocamos um fio de azeite, espetamos um alfinete na almofada, anotamos um algarismo. Falamos francês quando vamos ao balé, usando um paletó marrom, quando fazemos um croque, ou uma maquete com vidro fumê. Quando comemos uma omelete, ou pedimos na boate um champanhe, algaçom. Quando nos sentamos ao bidê, viajamos na maionese. Falamos tupira, pedimos um açaí, um suco de abacaxi, ou de pitanga. Quando vemos um urubu, ou um sabiá, ficamos de tocaia. Voltamos no tiririca, botamos no tiririca, perdão. Botamos o braço na tipóia, amamos um sururu, comemos mandioca ou aipim. Regamos uma samambalha, deixamos a peteca cair. Quando comemos moqueca capixaba, tocamos cuica, cantamos a garota de itaulima. Olha que texto interessante, né? Vamos finalizar a leitura? As palavras estrangeiras sempre entraram sem pedir licença, feito um tsunami, e muitas vezes nos pegando de surpresa, como numa blitz. Posso estar falando grego, e estou mesmo. Sou ateu, apoio a eutanásia, gosto de metáforas, adoro bibliotecas, detesto conversar o telefone. Já passei por várias cirúrgicas, e não consigo imaginar que palavras usaríamos para a pizza, a lasanha, o risoto, se a máfia da língua italiana não tivesse contrabandeado esse vocabulário junto com a sua culinária. Há, claro, os exageros. Ninguém precisa de um delivery. Se pode fazer uma entrega, ou anunciar um seio, se se trata de uma liquidação. Para que sair para a night de bike? Se dava tranquilamente para sair à noite de bicicleta. Mas a língua portuguesa também se insinua dentro das bocas falantes de outros idiomas. Os japoneses se chamam catam, catam, copo de copo, pão de pão, sabão de chamão. Tudo culpa nossa. Como o café, que deixou de ser apenas o grão e a bebida, para ser também o lugar onde é bebido. E a banana? Tão fácil de pronunciar quanto de descascar, e que por isso foi incorporada em tal qual ao sem fim idiomas. E o caju, que virou o queixo, em inglês, eles nunca iriam acertar a pronúncia mesmo. Fetim, vem do nosso fetiche, e não o contrário. Mandarim, seja o idioma, seja o funcionário que manda. Vem do portuguesíssimo verbo mandar. O americano chama belasso de molez, mosquito de mosquito. A piranha de piranha, não chega a ser conquista da América, mas é um começo. Tudo isso é proposto no 5 de maio, dia da língua portuguesa. Cada vez mais, inculta, e nem por isso, menos bela. Se nós vamos fazer a análise desse texto, verificando se o autor encontrou a favor ou o uso, nós vamos receber o seguinte comentário, tá bom? O autor defende a inclusão de estrangeirismos, alegando poeticamente o multiculturalismo linguístico inevitável nos dias de hoje, tá bom? E aí nós temos um argumento favorável por reconhecer que estrangeirismo é um fenômeno que ocorre em outras línguas e, portanto, é algo universal, tá? Passando agora para a primeira questão, que diz o seguinte. Agora que você já leu os textos, prepare para participar de uma apresentação moral que ocorrerá na próxima aula. Para isso, siga estas etapas. Após ler os textos, identifique as ideias apresentadas em relação ao uso dos estrangeirismos. Anotando ao lado dos parágrafos os termos contra, a favor ou em termos. Relei os parágrafos e a parte das ideias e argumentos apresentados, põe-lhe sua opinião por escrito sobre o assunto, justificando-a, preferencialmente, cite um ou mais autores dos textos livros, a fim de dar consistência a seus argumentos, tá? Tudo isso aqui que está relatando, nós faremos na nossa live, toda essa discussão, conforme nós já iniciamos. 2. Nesta aula, prepare-se para uma apresentação oral da seguinte maneira. Nós temos aqui. Leia novamente o texto argumentativo que você escreveu na aula passada. Inclua nele palavras e expressões que modalizem sua fala, indicando a posição adotada em relação a alguns argumentos, quando se concorda com realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida, etc. Ou discorda de, de jeito nenhum, de forma alguma, uma ideia, e os quase assertivos, asseverativos, que indicam que se considera o conteúdo como quase certo. Talvez, assim, possivelmente, provavelmente, e também, eventualmente. Ao receber do professor o convite para apresentar sua opinião, faça-o de maneira clara, usando a linguagem correta, e, logicamente, evitando gírias, tá bom? Nós temos aqui o ortografado que diz o seguinte. Algumas palavras provenientes de outras línguas adaptaram-se à forma da língua portuguesa. Escreva a palavra que resultou da adaptação do estrangeirismo à esquerda. Tem atenção à necessidade de acentos gráficos, tá? Nós temos os anglicismos, os galicismos, e nós temos a forma adaptada à língua portuguesa, tá? Nós temos esse rol aqui que aparece para vocês, nós temos mais esse outro rol. Para finalizarmos, nós temos os italianismos também aqui abaixo, e agora nós vamos para a tabela. Bife, olha só a forma portuguesada. Blackout, clipe, clube, gangue, jipe, nylon, panqueca, piquenique, pôster, pudim, sanduíche, escanear, shampoo, esqui, estresse, suéter, tênis e arte. Continuando. Atelier, avenida, bijuteria, boné, buquê, boutique, buffet, canelô, carnê, chalé, chic, complô, coupons, filé, gafo, garagem, garçom, glacê, greve, guichê, maiô, maquiagem. Para finalizar, maionese, metrô, omelete, pâté, purê, suflê, toalete, turnê, tricô, agora os italianismos, alarme, artesão, capricho, palha, palhaço, salsicha e também violão, tá? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a gente do Edu e até a próxima.